A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Oi, Esther. Acho que novidade. Como vai, querido? Tem uns minutinhos para mim? No momento, só um minuto. Podes me procurar logo mais à noite? Claro que sim. Ah, ótimo. Este é o número do prédio. Olha, meu apartamento é o de cobertura. Parabéns, Esther. Estás subindo mais depressa que um rojão. É, os rojões sobem, mas lá no alto muitas vezes sentem saudades da terra aqui embaixo. E descem? Às vezes. Não há chuva de lágrimas. Ah, isso não irá acontecer contigo. É, eu vivo o presente sem me importar muito com o futuro. Ah, mas não vaza o meu apartamento. Mas o... Avisa-se o porteiro e descerei para sairmos juntos, ok? Jantaremos em algum restaurante da cidade. O Esther, tu sabe que o problema... É, que não tens dinheiro, é claro. Não te importes com isso, querido. Serás meu convidado. Mas ouça, eu quero que vais alinhado. De terno e gravata? Não, que gravata já era, né? Um blusão bem espalhafatoso. O mais colorido que tiveres. É bem barbeado, né? Eu não estou entendendo o teu convite, Esther. É, é para tratarmos de um assunto sério. Mas sempre pode aparecer algum repórter e eu gosto de zelar pela minha imagem. Tu estás é muito besta. Ah, Rafa, faz parte da minha carreira. Olha, não falte, por favor, viu? O assunto é muito importante. Trata-se de rosa. O que tem a rosa? À noite eu te explicarei tudo, ok? Achas que estou bem, Esther? Está sim, mas desabutou-lhe os punhos do blusão e arregaça um pouco a manga. E mostra-se bastante à vontade, como se fosse um frequentador de lugares muito mais chiques que este. Eu não sei porque tenho que fingir ser o que eu não sou. Ah, isso conta muito na droga dessa vida. O status, como eles dizem. Eu nem sei bem o que quer dizer isso, mas está na moda. José, por favor, querido, arranje uma mesa para nós, um lugar bem discreto. Ah, por favor, meu amigo, nada de entrevistas. O meu acompanhante não quer publicidade, por favor. Ele veio ao Rio apenas para descansar. Perdoe-me, Dom Rafael, para nós outros artistas. Isso não está me agradando, Esther. É, mas mesmo assim sorria, querido, por favor. O que precisas fazer essa papagaiada toda, hein, Esther? Promoção, querido. Sempre que apareço aqui é com aquele velho chato que conhece, Sue. O diretor que está me protegendo. Hoje vão me ver com um tipo bonitão como você e vão fazer fofocas. Se o velho te aborrece, por que continuar com ele? Ah, sem ele eu não terei nenhuma oportunidade. Nenhum apartamento onde moro. Você entende, Raul? Sim, eu estou entendendo muito bem. Tu estás te vendendo. Tu é uma... Por favor, meu menino, nada de insultos. E procure compreender. Ah, eu compreendo. Não, amigos, nada de fotos nem entrevistas. Por favor, é apenas um amigo, entendem? Só amizade. Então, a Rosa voltou a São Paulo? Voltou, voltou e muito doente. Coitada. Eu não sei como é que ela foi descobrir meu endereço. É, com a badalação que fazes, não terá sido difícil. Ela me procurou. Disse que não ia procurar você, porque sabia que você mora num quarto alugado, num porão. Ela queria ficar lá em casa, mas não foi possível. Por que não? O teu apartamento não é grande? Sim, é, mas a Rosa está doente. Eu saio muito, eu não tenho empregada, isto é, só uma que vai fazer a limpeza três vezes por semana. Eu não como em casa, saio muito. Além disso, a Rosa fala demais. Logo acabariam sabendo quem sou, de onde venho. Bem, e o que fizeste? É, dei-lhe algum dinheiro e expliquei que estou sempre precisando viajar, né? Me diga onde é que está a Rosa. Num hospital. Ela foi recolhida na rua uma semana e pediu-me que fosse visitá-la. Está se sentindo no abandono. Foi ao hospital? Não. Rafa, procura entender. É a minha situação, os repórteres... Me diz qual é o hospital. Você vai vê-la? Claro que vou. Então, me faça um favor, olha... Leve este dinheiro para ela. Acho que ela não está precisando de dinheiro externo. Ela precisa de um pouco de amizade à sua volta. Sim, foi o que ela me disse. Mas é melhor pedir um jantar, não acha? Não, não. Eu perdi a fome. Me dá o endereço do hospital. Olha, eu trouxe sim, está aqui hoje. O dia de visitas é amanhã. Mas, Rafa, você não vai mesmo jantar? Não. Eu quero sair daqui. Eu quero me ver longe desses bonecos vestidos. Pague a bebida e boa noite, Té. Rafa! Boa noite. Boa noite e adeus. Deus. Ele não me entende. Ele não quer me compreender. Oi, Rafa. Rafa! Tu veio? Como me encontrou? A Esther, ela... Mas... Mas não é horário do teu trabalho? Eu pedi licença ao meu chefe. Ele entendeu, né? Então, como é que você se sente? Bom... Agora bem, né? Antes de tu chegar, eu vi as visitas chegando e eu sozinha, né? Me sentia como uma cadela pesteada. Mas agora estou feliz. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Mas o que é isso, Rafa? Um dinheiro que a Esther te mandou. Dinheiro? Ora, devolva pra ela. Não faz. Diga pra ela que... Não fala, por favor. Podem ouvir. Bom, mas o que eu preciso é disso. Um amigo perto de mim. Tive tanto medo de morrer sozinha no abandono. Tu não vai morrer, Rosa? Vou. Mas também já é tempo de descansar dessa vida de... vida de droga. Eu não vivi, Rafa. Todos temos que lutar e ficar aqui enquanto Deus quer. Bom, das vezes que eu penso que Deus está muito ocupado, né? Pra saber que tem uma fia chamada Rosa. E maluca. Não fale assim. Deus ama todos os seus filhos. É... Tu falas como o miudinho. Ele diz muita bobagem, mas é religioso. Ô, Rafa, tu faz um favor? Claro. Pensei que... Eu te pedi pra... pra escrever uma carta pro miudinho. Mas eu já desisti. Ele vai pensar que eu tô pedindo perdão e querendo ajuda. E não é nada disso. Tu um dia volta pra aquelas bandas e nesse dia tu procura o miudinho. Conta pra ele que... que no fim da vida eu me arrependi do mal que fiz pra ele. Eu tô me arrependendo de tanta coisa. Do mal que fiz pro meu marido. Do bem que deixei de fazer. Da vida que levei. quando me encontraram desmaiada de fome, de cansaço. Eu tava numa beira de rua, debaixo da chuva. Tavam reconhando mendigos. Aí viram que eu tava muito mal e me botaram aqui pra morrer. Não fale assim, Rosa. Tu pode reagir. Basta querer viver. Mas eu não quero. Olha, diz pro miudinho que eu mandei pedir perdão pra ele. Que ele me perdoe se puder. E reze por mim. Oi, Rafa. Estava estranhando que não tivesse aparecido. Você é tão pontual. É, eu precisei me atrasar, dona Andréia. A senhora desculpe, né? Ó, que isso. Não precisa se desculpar. Eu não estou falando pelo dinheiro, não. Eu te avisei que você podia pagar como pudesse, quando quiser. Eu sei, eu sei. Mas eu gosto de ter datas certas pra tudo. Mas você, muito estudo, com certeza. Sim, é. Véspera de exames, né? Mas não foi isso, não. Eu perdi uma amiga. Ó, lamento saber, Rafa. Não foi aquela que está no cinema? Se fosse, eu teria lido no jornal. Não, não. A estética está bem. Foi a Rosa. Como? Então a Rosa morreu há oito dias. Coitada. Ela estava conformada. Só tinha medo de não ter nenhuma pessoa amiga na hora de partir. Mas você e a Esther estavam lá, não é mesmo? Não, que a Esther subiu na vida, sabe? Ficou besta, deitando pose. Mas eu estava. Felizmente, o enfermeiro me telefonou avisando e o diretor me deixou ficar perto da cama dela. Embora não fosse dia de visitas. Você deve ter sofrido um bocado, não? Sou um caboclo, dona Andréa. E nas bandas de onde vim, a gente é meio fatalista. Aceita as coisas, eu não digo com indiferença, mas sabendo o que é o destino e não se pode fazer nada. De certa forma, é um modo acertado de pensar. Foi muito triste entrar naquele salão, ver um biombo escondendo a Rosa para que as outras doentes não a vissem. Morrer, não é? Exato. Escuta, ela reconheceu você? Acho que sim. Não estava mais falando. Mexi os lábios e não sei se queria falar ou estava rezando. Mas a mão tateou no ar como procurando alguma coisa. Segurei a mão dela e ela sorriu. Ela morreu sorrindo. Foi bom ter chegado a tempo. A Esther me deu algum dinheiro para eu dar para a Rosa, sabe? Ela não quis aceitar. Quando morreu, telefonei para a Esther querendo marcar o encontro para devolver o dinheiro. Disse que ia viajar. E mandou que eu ficasse com o dinheiro. Eu não fiquei, é claro. Eu dei para os pobres e mandei rezar a missa de sétimo dia. E a missa? Foi celebrada ontem na igreja de Santa Efigênia às seis da manhã. Se eu soubesse, teria ido. Bom, eu não quis avisar a senhora, né? Primeiro porque era cedo, muito cedo. A senhora ia fazer um sacrifício danado. E depois a senhora nem chegou a conhecer a Rosa. É, realmente eu só vi uma vez à distância lá em Canutama O teu foi avisá-la que o Mildinho estava na cidade e ela então ficou escondida. Eu quis dar a notícia para ele, mas nem sei o nome dele. Eu telegrafei para o Luiz. Com certeza o Luiz vai avisar ele. Sim, vai, claro. Léo, o Luiz, como todos os tratam, gosta muito do Mildinho. Eu acho que naquela região toda a gente gosta do Caboclo. Sim, é uma alma pura. Poucos dias antes de morrer, a Rosa me pediu que, se algum dia me encontrasse com o Mildinho, dissesse a ele que ela estava muito arrependida da loucura que fez e que perdia perdão. Quando escreveram ao Luiz, contarei o que você está me dizendo. Então, por favor, diga que ela também pediu para ele rezar uma ave-maria pela alma dela. Eu direi. Bom, Dona Andréia, eu já tomei muito o seu tempo. Aqui está o dinheiro da última prestação e que Deus lhe pague o favor que me fez. Mais que favor, uma caridade. Ah, não diga isso. Eu não digo que a senhora tem sido tão boa para mim como uma segunda mãe, porque é muito moça. Mas uma irmã ou uma santa. Sendo assim, Rafa, eu julgo-me no direito de lhe dar um conselho e eu espero que não se ofenda se vou criticar uma coisa errada que você fez. E, por favor, diga o que foi que eu fiz, Dona Andréia. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel 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 de Amaral Gurgel